Eu vejo telejornal, vejo 5 notícias, apesar é uma relação assim de amor-ódio porque gosto de estar informado, mas ao mesmo tempo fico super deprimido quando consumo demasiadas notícias, então é ali um meio termo, vejo muito YouTube, ouço muito podcasts, o Netflix, o Netflix eu gosto de consumir na televisão, ou seja, eu enquanto aparelho acho que a televisão não vai desaparecer, toda a estrutura dos canais, é que não sei se... Mas até, eu em relação ao conjeturar sobre o futuro, eu prefiro adaptar-me àquilo que está a acontecer do que pensar muito a longo prazo, e dou-te um exemplo concreto de onde eu vejo se calhar muita gente a cair nesta armadilha, que eu acho que é uma armadilha. Por exemplo, eu tive uma amiga que há uns tempos estava a tirar uma pós-graduação em marketing digital e um dos professores dela pediu-lhe para fazer uma composição sobre o futuro da internet. E pronto, e ela estava a falar a internet das coisas, etc, etc, e eu perguntei-lhe, ok, mas tu já fizeste ads no Facebook e ela nunca tinha feito. E eu às vezes sinto, e quando vou a conferências digital, etc, que há muita gente a preocupar-se com coisas que se calhar nunca lhes vão fazer diferença para a vida delas e para o negócio delas, e aquilo que neste momento lhes fazia uma diferença enorme, não querem tanto saber. Vejo muita gente a falar sobre a internet das coisas e sobre a realidade virtual e a realidade aumentada, mas se calhar não sabem que os filhos e os sobrinhos estão todos no TikTok e nunca ouviram falar do TikTok na vida.